Muito bem galera, estamos de volta, vamos para o começo do segundo set, 25 a 15, foi o primeiro set para o Sesi, virando até a mesa no comecinho do jogo, o São Bernardo conseguiu marcar 4 pontos em sequência e depois o Sesi conseguiu a virada. Ana Moser. 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 Ana. Ana Moser. 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 Que veio do São Caetano pro São Bernardo nessa temporada Saque ali no meio da quadra adversária Vem ali a Andréia Consegue bater na bola Bloqueio do São Bernardo Não conseguiu passar pro outro lado A bola cai, mais um ponto pra equipe do Sesi Olha só Chega meio desmontado ali o bloqueio da equipe do São Bernardo A própria Andréia no saque Em cima da Carla Fel Levantamento da Mariana em cima Ali na Carla na bola de meio, tava marcada Fel de novo, encarou a parede dupla Deu defesa da equipe do Sesi Mas na sequência a bola foi na rede e foi pro chão São Bernardo, melhor 6-5 nesse segundo set É um pouco mais de capricho aí do time do Sesi Pra recolher essas bolas de defesa De cobertura E manter a bola em jogo Enquanto isso São Bernardo tá bem Acho que a entrada da Elisângela ajudou bastante a dar essa confiança pro time Sacou bem até a Elisângela 7-6 Pois não, Fefão A Elisângela Direito de viver 2015 do Hospital do Câncer de Barretos Que é o maior centro de pesquisas e tratamento do câncer na América Latina Um atendimento 100% gratuito Mas pra que mais vidas continuem a ser salvas Pelo Hospital do Câncer de Barretos Pelo Hospital do Câncer de Barretos Faça como eu Liga aí ó 0500-504-1215 Pra doar 15 reais 0500-504-1230 Pra doar 30 reais E 0500-504-1240 Pra doar 40 reais Eu e a RedeTV Abraçamos essa causa E claro Você em casa vai abraçar também Débora Vilauba A galera participando Acompanhando Assistindo a gente pelo Periscope Ó a gente bonitinha Ó nós na fita ali ó Ó Dando um abraço pra todo mundo Pro Júnior Couto Lá na freguesia do O Pra Antôniele Pra Isabela Pro Bruno Pra galera que tá acompanhando a gente Em todo o Brasil Quem tá contigo aí Débora? Aqui comigo tem o bicampeão paulista Ele diz que é um telespectador Assidos de vocês Nós no caso Todo dia que tiver vôlei na rede Estarei ligado Manda um salve aqui pra Taubaté Taubaté Tamo junto Legal Ora Mozart a gente vê um segundo set Com o São Bernardo Tentando jogar É o São Bernardo Bem mais Bem mais forte no jogo E o time do SESI Errando Errando o que não errou No primeiro set E aí tá a diferença do placar Vamos Vamos ter um jogo assim Também é melhor né E realmente olha Renatinha aí Subiu muito no jogo Com a entrada da Elisângela Acho que essa Entrada de mais uma companheira aí Com experiência Deu Deu segurança pra todo o time Verdade Ela e a Carla Fel também né As duas pontuando bastante aí 9x6 Abre a sua maior diferença no jogo Equipe de São Bernardo Ace Carla Fel acerta a mão E põe na quadra 10x6 A repetição pra você acompanhar Olha Atrás da Ellen Atrás da Suelen E o Taubaté Para o jogo Olha lá A galera mandando fotos Imagens Da nossa imagem né Pessoa acompanhando a gente E registrando no Twitter né É Gabi Assiste o vôlei na rede TV Mas não deixa de fazer O trabalho de faculdade hein Eu não quero ser culpada Por uma nota baixa Um olho na tela E o outro no gato Sempre É isso Muito bem Ainda bem que tem amanhã né É verdade Pra compensar É verdade Abre uma boa diferença A equipe do São Bernardo Tá aí a torcida do SESI Sempre É Muito presente né Nas partidas do ginásio Tanto no masculino Quanto no feminino Na Vila Leopoldina Fica próximo ao Cea Gespe Ali Na região oeste Da capital paulista Olha a Carla Fel de novo Dessa vez a Ellen Ficou esperta Mas o passe não veio Mais um ponto Do São Bernardo É tá na hora Do time do SESI Dar uma reagida Então Enfim Sem 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 constância Aí no jogo E o placar Tá abrindo Não acho que é um problema É Que o SESI Não possa virar Mas O padrão de jogo aí Do SESI Pode ser bem melhor Que ele tá apresentando agora Muda ao lado do SAC Ali a Carla Fel Vamos ver o que que ela vai aprontar Vamos ver quem que ela vai escolher Pro SAC SAC Um pouco mais pesado No limite da quadra Mas foi pra fora Tem a bola na mão O SESI Mais uma vez 11 a 7 É o segundo set SESI Que no ano passado Na primeira fase Perdeu apenas 3 partidas Nas duas fases No primeiro e segundo turno Do campeonato E duas dessas derrotas Foram por 3 a 1 Johnson Bernardo Que acabou na décima colocação Teve 22 pontos Venceu apenas 7 vezes Na temporada passada Elisângela Um jeitinho na bola ali A Renatinha Bola pra Elisângela Tava marcada Muito atrás Ali acabou ficando marcada Pelo bloqueio duplo do SESI Que faz o nono ponto Marcelo Fernando Fontana E a 17 do São Bernardo Atene é filha do técnico William Agora Tá mais sossegada a coisa Mas quando ela começou Como profissional William era o técnico dela Era uma brigalhada Em casa Brigavam quase todo dia Agora Já estão mais acostumados As coisas acalmaram Olha o Willian Trabalhando Olha o Willian Semana que vem Vai estar com a gente aqui Pra comentar o jogo Da Superliga masculina É Falando pra levantadora Não arriscar com o passe Sem estar na mão Pra não perder a chance De ter um ataque efetivo Aquele levantamento Pra Elisângela Que o passe saiu bastante E ela Inverteu pra trás E acabou Elisângela tendo que passar de manchete Então Enfim Foram Erros aí Que vão dando Condição do SESI virar Aliás Semana que vem Funvic Taubaté E Minas Teles Clube É o jogo que a gente vai mostrar Aqui às 12h40 da tarde Pela Superliga Masculina Saque em cima da Tênia Levantamento pra Renatinha Renatinha no buraco Botou no chão Fala de cobertura Ali da defesa do SESI Fazendo o 12º ponto De novo pra você curtir Aqui na RedeTV Deixa que eu deixo Acabou caindo No meio de três Defensoras Do SESI Aí a Carla Pro saque Lá atrás Direto pra fora Tá tentando subir a ladeira A equipe do SESI Vai chegando Aos pouquinhos Devagarinho Luciana Gimenez Recebe a Mauri Júnior Que revela tudo Sobre a sua biografia Nesta segunda 10h40 da noite No Super Pop Ao vivo na RedeTV Renatinha Em cima da Deise Vem o levantamento da Carol A Deise lá de trás Deu sorte o SESI Mariana de novo Na ponta Na ponta Renatinha Pôs no chão Que bela bola Ponto do São Bernardo Numa diagonal Aquela quebrada Aquela quebrada de munheca E a Renatinha Variando bastante Agora meteu Uma bola Pra diagonal curta Bem no meio Das duas defensoras Então Muita personalidade Também Importante Pro time de São Bernardo E tá se segurando Não tá deixando O SESI chegar Deise Carol Ellen lá na ponta De novo No ataque de segurança Bola boa Ponto pro SESI Tentou buscar ali A Carla Fell Mas não conseguiu Olha só Pelo meio do bloqueio Entrou muito bem A Carol A levantadora Então A Carol entrou Dando essa Tranquilizada no time Aumentou um pouco O ritmo do time E O SESI tá com outra cara Agora Vamos Mais chance de virar É a própria Ellen Pro saque Pela equipe paulistana Jogou na Tene Levantamento da Mariana De novo Muito lá frente Pra Elisângela Conseguiu consertar Na experiência Deise Outra vez Por sobre o bloqueio Tene Vem a Líbero De novo Mariana Outra vez Elisângela Veste o braço Ponto do São Bernardo A Catan Elisângela Décimo quarto ponto Pro time do ABC paulista 14 a 11 No placar do segundo set Renatinha Outra vez Se atrapalhou Na hora Como diríamos no tênis Na hora do toss Se atrapalhou um pouquinho É Às vezes Tem esse problema A jogada da bola Pra alguns tipos de saque É o mais importante Do saque Você tem que treinar Mais jogar a bola Do que bater na bola Muitas vezes Mariana tentou pegar Não conseguiu Mais um ponto Pro SESI Que vai chegando 14 a 13 Torcedor aumenta O volume Na Vila Leopoldina Olha só Também rolou Uma espécie de deixa Que eu deixo ali Ana Beatriz Vem pro saque É a levantadora entrando A Mari entrando Pra levantar A bola pegou Ela no caminho Ela devia ter deixado Pra trás E ser antecipada Pro levantamento Você continua participando Com a gente Você de todo o Brasil E de todo o mundo Ligada na RedeTV Pela internet Jogo da velha Vôlei na RedeTV Belo saque Mariana Lá de trás A Renatinha Bola quase que escapou Ana Beatriz Pra Deise Tentou pegar O time do São Bernardo Não teve jeito Não deu defesa A bola no chão Ponto De empate Pro SESI Galera Continua participando Aí minha cara Débora Vilaba Quem tá contigo Aí no Twitter Débora Agora eu tô vendo Valdemiro Santos Que diz Elisângela É a Ana Mozart Do São Bernardo Te adoro Ana Mozart Olha aí Quem é que falou Valdemiro Santos Do São Bernardo Ana Beatriz De novo no saque Tene pegou Mariana levantou Na bola rápida Pra Milka Que conseguiu o ponto 15 a 14 A repetição do ponto Pra você acompanhar Naquela bola rápida Sempre Muito providencial Chamando a central Levantadora Mariana É Passe na mão Pode subir Queimar na primeira bola Que A Mari tem usado Bastante Pra Milka no saque Em cima Da Deise Invenção pra Fabiana Conseguiu o ataque Mas deu defesa A própria Milka No levantamento Pra Carla Fel Do outro lado A Ellen pega Carol levanta Fabiana encara o bloqueio Ela não passa Volta pra quadra Quando o SESI Do SESI é ponto Do São Bernardo As coisas começam A dar certo Pra equipe de São Bernardo Do campo 16 a 14 Tempo na quadra Segundo sete Muito melhor Do que o primeiro É muito mais equilibrado Essa é uma boa rede De bloqueio De bloqueio Do time Do time Do São Bernardo E o SESI Tá Enfim Tá vacilando Vejo a Fabi Um pouquinho Um pouquinho Mais Talvez Entrando No melhor Da sua forma Ainda um pouco Um pouco abaixo Não tão decisiva Quanto Em outros vários Tantos momentos E o time Do SESI Então Tá Dependendo De Uma melhor Constância Nesse momento Tem que diminuir O número de anos Diminuindo o número de anos Já equilíbrio Bastante Muito bem Mais uma foto Na rede Aí minha cara Débora Vila É o Alessandro Silva Ele disse que tá Na torcida Pela amiga Andréia É Número 5 Tá ali ó De frente pro Talmo Exatamente De olho na conversa Ali Andréia Você continua participando Deixando a sua foto Também no Twitter Nas redes sociais Pra gente poder mostrar Aqui Você acompanhando A Rede TV Em todo o Brasil Curtindo o vôleibol Vôleibol feminino Do Brasil Bicampeão olímpico Em Amilka Pro saque Abraço ao Gilberto Júnior Também pro pessoal Lá de Ibotirama Na Bahia Ligado Curtindo o vôlei Na Rede TV E foi Andréia Que acabou indo nessa bola Acabou jogando pra fora Bom saque da Amilka Bem difícil mesmo Essa recepção O Sobernero tá Indo pra cá Abre três pontos Outra vez É nesse segundo set Equipe do ABC Os times paulistas Que são 60% Dos times da Superliga Nessa temporada Uma supremacia Do estado de São Paulo Nesse Campeonato Nacional Levantamento da Carol Espetando lá na ponta De novo Chamando a Deise Deu defesa do São Bernardo A Milka no levantamento A Carla Põe pro outro lado Nova bola de meio Com a Fabiana Deu defesa da Mariana Levantadora do São Bernardo Ajudando Elisângela De toque De toque inesperada Jogada na cobertura Do SESI Que coisa É tá difícil de botar a bola A bola no chão Do time do São Bernardo E aí Bola lá Bola cá Tem que ter Mais jogo aí De quadro Do time do SESI Correndo um pouco mais Botar as pernas Um pouco mais Ativas Pra Não deixar essas bolas Caírem Tem acontecido várias Dessas nesse sede E aí o Talmo Chamou a Jaqueline Pra resolver a parada Saque bom Saque fantástico Da Milka No limite Da quadra Em cima da linha Veja outra vez Na RedeTV Que beleza 19 a 14 Olha a cara Da Jaqueline Que é sempre Muita guerrida Muito raçuda Lembro que em Guadalajara Ela teve um choque Com a nuca Nos jogos Pan-americanos E que preocupou A todos nós Mais uma foto Na rede aí Minha cara Débora Vila Roger Assis Olha lá você Você é Jaque Aí Esposa do Morelo Morelo que tá No time masculino E a Jaque No time feminino Aí do SESI 19 a 14 São Bernardo Abre 5 pontos A diferença Perigosa Para o time Que está perdendo Como diria Meu amigo José Maria De Aquino Precisa subir Uma bela ladeira Aí nessa reta Final do segundo set São Bernardo Partindo pro empate Jogo bom Jogo disputado Jogo paulista Na Superliga Feminina De vôlei Pra um Brasil De audiência Na rede TV Jaqueline Na recepção Fez o passe Ali A bola Sobrou meio Quadrada Pro outro lado Conseguiu passar Pro quadro Do São Bernardo E a Carla Fel Joga a bola Pra fora Foi fora a bola Foi fora a bola Perdeu a chance Ali de fazer o ponto Que tava totalmente Desarrumado O time do SESI Deu sorte O time do SESI Sacando a levantadora Carol Leite Mariana Bola de meio Com a Carla Tá funcionando Sempre essa bola De meio Do São Bernardo 20º ponto Chega o momento Né Marcelo Nesse momento Quer dizer O SESI Tá atrás Ele não vai Forçar o saco Não está forçando o saco E aí o passe na mão Então O time de São Bernardo Tá usando Os boas rápidas E aí Realmente é uma vantagem A mais Pro time de São Bernardo É isso Entrou a Stephanie Mais uma Jogadora alta Ali subiu a rede William 1,88 Tem a Stephanie Número 2 Do São Bernardo Olha a Ellen aí Aliás a Sabrina Pra ataque Elisângela pegou Mas deu de graça Bola de cheque Da Fabiana Aponta do SESI É Fabiana Grita a galera Na Vila Leopoldina Veja aí de novo Passe um pouco Forte da Elisângela Marcelo Fernando Fontana E a Elisângela Saiu Pra entrada Da Juliana Camisa Número 5 Vai pra quadra A Ju Número 5 Da equipe Do São Bernardo Aí a TN Fez bem ali A Ju Faz o levantamento Duas oportunidades Pra Stephanie Bola pro outro lado Carol Leite Levanta Espeta na ponta Pra Jaqueline Ponto do SESI O primeiro ponto Da Jaqueline No jogo 20 a 17 Jogo parado Mais uma vez Jogo é tenso Rapaz Na Vila Leopoldina Tem foto Na Rede A galera participando Jogo da velha Vôlei na Rede TV Olha lá Débora A Sara Vieira Ela não teve tempo Nem de pentear o cabelo Ela saiu do chuveiro Correu pra televisão E disse Vai pra cima Carol Leite Te amo Tô na torcida É Isso aí Selfie na Rede TV Depois vamos pensar Aqui numa outra hashtag Selfie na Rede TV Tá todo mundo Participando Registrando A sua audiência Aqui ligada No vôlei Logo mais a noite O jogo vai ser acirrado Vai ter muito dinheiro Em jogo Uma polêmica Envolvendo o Marcelo de Carvalho Não perca Mega senha bombril Hoje às 11 da noite Melhor game show Da TV brasileira Vem aí Com o Marcelo de Carvalho 20 a 17 Aqui no segundo set Pro São Bernardo Buscando empate Deise pro saque Tene conseguiu buscar lá embaixo Levantamento da Ju Inversão E a Fel Bota essa bola no chão Com o ponto do São Bernardo 21º ponto E tá indo muito bem O São Bernardo Nessa rede de inversão A rede tá alta A Ju Levantadora Entrou muito bem Confiança Metendo as bolas rápidas E mesmo com o Sesi Tentando se recuperar O placar continua a favor Mais um ponto de saque Muito bom o saque São Bernardo Melhorando muito Mesmo a Deise Não conseguiu fazer A defesa Nem a recepção Não conseguiu fazer nada Jogou a bola pra fora 22 a 17 Karla Fel Karla Fel De novo pro saque Ela já deu muito trabalho Nesse segundo sete Pro time do Sesi Olha só como vem Venenosa essa bola De graça Renatinha Ju Botou muito espetada Essa bola Conseguiu resolver a Carla Carol Leite Pra Jaqueline Tava marcada no bloqueio E é ponto do São Bernardo 23 a 17 Olha a cara de frustração Da Jaqueline Impressionante Olha só Encaixotada Pelo bloqueio duplo É frustração E um pouco de falta De paciência Do time do Sesi Isso não vai ajudar Nem a frustração Nem a falta de paciência Tem que correr atrás Vai voltar de graça Essa bola Deise passa pro outro lado Vai atrás a Karla Fel Ju no levantamento Também muito a frente Conseguiu buscar Renatinha Foi muito bem Suelen Jaqueline Também bola colada Renatinha de novo pega Ju Pro outro lado Ponto do Sesi Ponto dos erros Vamos pra próxima É isso Não veio uma bola redondinha Nesse ponto Nesse rally Só Jesus Só Jesus salvando Aí a Stephanie Botou a bola pra fora 23 a 18 É o segundo set Jogo disputado Um jogo bom de acompanhar Aqui na RedeTV A Superliga Feminina de Vôlei Fabiana Sacando em cima da Karla Fel Ju levanta de manchete Muito próxima A rede de novo Vem de graça Briga na rede E briga feia na rede Karla jogou pro outro lado Ana Beatriz Jaqueline Em cima do bloqueio da Karla Que toca pra fora É o 19º ponto da equipe paulistana É, começou com um bom saque da Fabi Começando o Sesi também A colocar mais o saque Nos cantos da quadra Com mais agressividade A exemplo do que São Bernardo Vem fazendo esse set inteiro Amanda Klein recebe o senador do PMDB De Roraima Romero Juca Não é notícia Nesta segunda-feira Logo após o Leitura Dinâmica Renatinha ficou presa no bloqueio Bola baixa pra ela A ponto do Sesi A Ju não encontrou ainda O seu melhor timing Ela que tá substituindo aí momentaneamente A Mariana, né? De volta agora É isso Exatamente Mariana tá de volta A Ju vai descansar E a Elisângela também, né? O técnico Ilha que pede muita atenção E pede calma Neste momento do jogo 23x20 Pra equipe do São Bernardo Nesse segundo set Estamos perto aí do fechamento Do segundo set Vamos ver o que vai rolar O time do Sesi tá perto A distância É completamente aberta, né? Pra equipe do Sesi tentar virar E tentar fazer 2x0 Mas o São Bernardo tá perto Carla Da defesa Joga de soco Pro outro lado A Jaqueline E aí? Eu achei fora daqui O que a gente tá Vendo na transmissão Vamos ver de novo É, o Juiz de Linha Deu uma demorada ali Pra marcar Também não tenho certeza, né? O outro Juiz de Linha Ele só ficou de olho No André Ponto pra equipe do São Bernardo Tem os set points Quero empatar o jogo O time do ABC Vem pro saque a Flávia Também veio do Sojipa O posto titular Da equipe do São Bernardo Jaqueline Usa o bloqueio Joga a bola Pro outro lado da quadra Mantém a diferença Em 3 pontos Aí a Mariana É, foi em cima dela Que a Jaque Acabou Explorando o bloqueio André Tá voltando No lugar da Carol Leite E a Priscila Vem pro saque Ali na posição 1 Tá voltando a levantadora Titular da equipe do SESI Nesse finalzinho De segundo 7 André Jaqueline Conversando Deixando a rede do SESI Um pouco mais forte Saque forçada Ali em cima da Fel Levantamento da Mariana Pra Renatinha De jeito Priscila Suellen Levanta de manchete Pra André Pega no bloqueio Volta na Elisângela O rali é bacana Entrada de rede Renatinha No bloqueio Pegou de novo Ali a Milka Vai voltar a Elisângela Lá de trás E joga essa bola Pra fora Cede o vigésimo Segundo ponto Ao time do SESI Bom segundo set Na Vila Leopoldina Bom jogo De acompanhar Aqui na RedeTV É só A primeira rodada Galera falando Eu acredito Saque de novo na Fel Olha a bola De meio Da Milka Termina o segundo set Tá tudo igual Na Vila Leopoldina Um para o SESI Um para o São Bernardo Superliga de vôlei feminino Um pontaço Da RedeTV E aí Jovem I O que é isso?